Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao Alô NSS. Mais um boletim informativo nessa tarde de hoje pra você que nos acompanha. E eu tenho novidades aqui nessa tarde agora pra você aposentado e pensionista. Saiu agora há pouco notícia, duas notícias que irão interessar e muito você aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social. Então se eu fosse você, não perderia esse vídeo. Fica comigo até o final, porque nós teremos aqui quatro notícias extremamente importantes e que saíram agora tardezinha mesmo, depois do almoço. E aí eu já vim pra trazer e informá-los sobre essas informações que trazem impacto na vida dos aposentados, incluindo sobre o 14º salário NSS para os aposentados e pensionistas. Então muito obrigada pelo carinho em companhia. Eu sou a Ana Paula. É um grande prazer ter cada um de vocês aqui conosco. E olha só, aproveito pra informar vocês aí, quem estiver em busca de empréstimo consignado e tem margem disponível, você tem 40 reais de margem disponível pelo menos, você pode contratar empréstimo consignado e conseguir um bom valor em mãos, caso seja sua necessidade, tá? E aí o que que acontece? A Alô NSS, agora tem a Alô NSS Soluções Financeiras que está aí pra poder ajudar vocês nisso. O atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Então, pessoal, quem tiver interesse em contratar com segurança, pela internet, sem sair de casa, e ser acompanhado pela Alô NSS, de graça, a gente não cobra nada, não paga nada pra gente, tá? É de graça, e a nossa equipe acompanha você até o valor cair aí na sua conta, tá? Pra garantir a segurança que você está contratando pela internet, tudo direitinho, né? Com o banco mesmo. Então, a gente faz essa intermediação bancária entre você e o banco pela internet, tá? E tudo isso de graça e bem acompanhado, né? Porque você está com a Alô NSS. Então, quem tiver interesse, pode chamar a nossa equipe aqui, você vai passar pelo atendimento automático, e aí, no atendimento automático, você vai lá selecionar a opção que você quer, se é empréstimo aposentado ou pensionista, ou se é representante legal, ou se é antecipação de FGTS. Então, você seleciona a opção que você quer, e aí vai ter o atendimento automático, que ele já vai te explicando conforme a opção que você selecionou, como que funciona, e você vai avançando conforme ali o atendimento, né, inteligente vai fazer com você. E aí, ele chega até a parte de recolher documentação. Ele fala, olha, então, para concluir essa contratação, envia esses documentos. Envia a documentação, é tudo seguro, porque é pela Alô NSS, você está através do nosso link. E aí, dentro do dia e horário comercial, que é de segunda a sexta, né, das 9 às 18, vamos supor que hoje, dependendo do horário comercial, você não consiga ser atendido. Na segunda-feira, você vai ser, que é quando retoma o atendimento, a equipe vai ver, e aí vai conseguir se atender, tá bom? E aí, vai conferir, mandar para a equipe de digitação, e aí você vai ser acompanhado pela Alô NSS, tá joia? E olha só, a gente não trabalha ainda com financiamento, refinanciamento e nem portabilidade. Por isso, tem que ter margem. Se você não tem margem, pelo menos R$40,00 disponível, você não consegue fazer pela intermediação da Alô NSS, justamente porque a gente não atua com portabilidade e refinanciamento. Ficou claro? Então, tá aí para você aposentado e pensionista. E você que não conhece o nosso canal, você é a primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um grande prazer, uma honra ter você aqui com a gente no Alô NSS. O Alô NSS é um dos maiores canais de previdência social do Brasil, e o nosso objetivo é trazer informação, orientação, notícia previdenciária, e também sobre os direitos aí que você pode ter acesso e não sabe. Então, o Alô NSS está aqui todos os dias, de domingo a domingo, feriado, trazendo conteúdo de utilidade pública focado nos beneficiários da Previdência Social, servidores e também você que é idoso ou pessoa com deficiência, mesmo não recebendo benefício, a gente traz muita informação dos direitos dos idosos e pessoas com deficiência também. E além de trazer informação, a Alô NSS é uma rede de apoio, pois nós apoiamos projetos de lei que estão em tramitação no Congresso para ajudar aí vocês, para que o governo escute a voz de vocês através dos vídeos. Então, os vídeos têm um alcance gigante, pode alcançar o mundo inteiro com a internet. Então, por isso que a gente está sempre aqui lutando, acompanhando, cobrando nas redes sociais para que os políticos possam aprovar projetos que são importantes e vão beneficiar vocês. E aqueles que vão prejudicar vocês, a gente traz também, porque assim você fica ciente de tudo que está acontecendo, tá bom? Bom, sem mais demora, vamos aqui para a primeira notícia para vocês que saiu nessa tarde de hoje, pessoal. Olha só essa notícia que saiu aqui pelo Jornal UOL, né? Perto da eleição, o INSS acelera análise de pedidos de benefício. Tem alguém aí que está aguardando o retorno do INSS, porque você solicitou alguma análise, algum benefício, você está numa fila e nunca consegue ter essa resposta? Você está em alguma fila ou conhece alguém que está numa fila do INSS? Porque olha só essa notícia, na reta final das eleições, o INSS acelerou o ritmo de análise de pedidos de benefícios, mas ainda está longe de zerar a fila que tanto incomodou, né? E tanto tem causado aí ao governo o incômodo, porque os aposentados e os pensionistas estão pressionando. E olha como que o governo começou a prestar atenção em vocês. Vocês viram como é importante a gente participar da luta, a gente fazer pressão, movimento, né? Referente a projetos de lei e mostrar a força do aposentado e pensionista? Porque olha só, de acordo com o órgão, o estoque de processo de reconhecimento inicial de direitos de benefícios previdenciários e assistenciais caiu nesse mês para 976 mil. É a primeira vez no atual governo que fica abaixo a fila de 1 milhão de pessoas. E a velocidade de concessão dos benefícios saltou nos últimos meses. No começo do ano, a fila do INSS contabilizava mais de 1,763 milhão de pedidos, que caíram para 1.547 milhão até meados de junho. Uma redução de 12,3%. E nos quatro meses desde então, o ritmo de redução de fila chegou a 36,9%. E de acordo com o INSS, a média de processos concluídos é de até 630 mil por mês. Enquanto a média mensal de novos pedidos é de 462 mil. Nesse ritmo, seriam necessários ainda 4,7 meses para zerar de vez a fila no órgão, descumprindo a promessa do governo de acabar com o problema ainda esse ano. Porém, conforme a legislação, nenhum segurado deve esperar mais que 45 dias para ter o pedido de benefício analisado. Em 2019, o prazo ultrapassou os 120 dias com fila de mais de 2,56 milhões de pedidos. Então, a gente vê que o governo está prestando atenção nos aposentados e está acelerando o INSS para poder resolver esse problema de fila. Isso é importante. Isso é sinal que a força de vocês está sendo vista, está mudando a cabeça dos políticos, da forma como a sociedade como um todo enxergam os idosos, os aposentados. E eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de matéria. E a segunda informação que eu quero compartilhar com vocês, que não é uma informação tão boa, mas é necessária e é importante, é que gerou uma repercussão essa semana referente ao salário mínimo. Aqui no nosso canal, a gente vem travando uma luta para convencer o governo e os políticos a trabalhar em uma nova política de valorização do salário mínimo. E o que aconteceu essa semana? Uma notícia que fez cair o queixo. Olha só, o salário mínimo, o salário mínimo pode não ter reajuste de acordo com o INPC ano que vem, pois o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o salário mínimo, ele terá uma nova política na qual não irá seguir a inflação. e isso gerou uma repercussão extremamente negativa para o governo, porque o salário mínimo, ele já vem defasado, não é de hoje. E aí o governo viu o peso que isso deu, porque qual que é a intenção do governo? Desvincular, desindexar, né, como eles chamam, o salário mínimo da inflação. É para poder bancar o Auxílio Brasil no valor maior no ano que vem. E aí isso gerou uma repercussão negativa para o governo. O governo teve que vir à mídia a se justificar. E o salário mínimo, ele é um valor de remuneração por lei, considerado o mínimo que um trabalhador necessita de receber para sobreviver. E nesse sentido, esse ano, a quantia paga é de R$ 1.212,00. No entanto, todos os anos, ele passa por reajustes, de forma a evitar que o trabalhador perca o seu poder de compra quando comparado a salário à inflação. E por essa razão, de acordo com a Constituição Federal, ele precisa ser reajustado todos os anos, levando em consideração que não pode ser abaixo da inflação. E pela aproximação com o final do ano, os trabalhadores já aguardam que o governo federal bata o martelo e decida qual será o novo valor para o próximo ano, que é 2023. Dessa maneira, é preciso dizer que já houve várias projeções do salário mínimo para o ano que vem, sendo que uma delas está, inclusive, presente no orçamento para o próximo ano, que o governo federal enviou para o Congresso Nacional. Mas, em primeiro lugar, entender como é feito o cálculo do salário mínimo é extremamente importante, pessoal. Nesse sentido, o salário mínimo, como dito aqui anteriormente, ele considera a inflação. Assim, o governo se orienta pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, conforme é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. Essa taxa, ela é responsável por dizer qual é o poder de compra do brasileiro a partir do preço dos produtos no país. E ao longo do ano de 2022, foram feitos vários cálculos considerando diversas taxas de inflação. No entanto, uma das mais novas é que a lei foi feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o anúncio da nova projeção aconteceu no último dia 30 de setembro e a taxa divulgada foi de 6%. Com isso, a previsão do salário mínimo poderá diminuir com relação ao que havia sido divulgado anteriormente pelos cálculos. Só que o problema maior que deu e que está gerando uma repercussão negativa, inclusive aí para o governo, é referente ao Guedes, o ministro da Economia, ter confirmado o plano de desvincular o salário mínimo da inflação. Mas ele negou que o objetivo seja um reajuste menor. O ministro da Economia afirmou que a intenção dele é corrigir erros do teto fiscal do país. Mudança poderá ser incluída agora no texto de uma PEC que está sendo editada para garantir recursos ao pagamento do Auxílio Brasil, pessoal. Então, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou nessa quinta-feira, dia 20, que o governo estuda, sim, desvincular o reajuste do salário mínimo e não só do salário mínimo, mas o de vocês, aposentados. Ou seja, pegou os aposentados e o salário mínimo e disse que quer desvincular esse reajuste do índice de inflação do ano anterior. Mas ele negou que o objetivo seja impedir o ganho real dos trabalhadores e pensionistas. E a repercussão foi tão negativa, tão negativa, que o Ministério da Economia teve que vir à rede nacional informar que a correção será no mínimo pelo índice da inflação. Segundo aí o Guedes, a mudança pode ser incluída no texto da proposta de emenda constitucional que está sendo construída para garantir recursos ao pagamento do Auxílio Brasil. E ele falou, abre aspas, é claro que vai ter o aumento do salário mínimo e aposentadorias pelo menos igual à inflação. Mas pode ser até que seja mais. Quando se fala em desindexar, as pessoas geralmente pensam que vai ser menos que a inflação, mas pode ser o contrário, fecha aspas. Mas isso é raro acontecer, tá, pessoal? Porque o que acontece, né? Vamos supor, o INPC é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Se ele deixar só com base na inflação, pode perder muito porque não vai ter o INPC mais. Então pode ser, ele pode jogar a inflação, porque ele sempre joga a inflação, que é uma média geral, lá embaixo, né? Então, assim, pode ter, assim, um caso muito pior em questão ao aumento do salário mínimo também. Ele tentou puxar para o lado positivo para não pegar tão mal, mas caber uma prova dele, né, sobre que a inflação foi melhor, aí, o percentual do que o INPC. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, tá? O salário mínimo, ele é reajustado pela inflação por uma determinação constitucional. Por isso, seria necessária a PEC para mudar a regra. Os planos de desvincular foram um tema de reportagem de um jornal como Folha de São Paulo. Mas, segundo Guedes, a proposta de desindexação do reajuste está em estudo desde o início do ano do governo Bolsonaro. E ele disse que, segundo ele, seria uma das medidas para a correção do teto de gastos do país, que é tratada pela equipe econômica como plano 3D. desobrigar, desindexar e desvincular. E pode vir a ser incluída na PEC para tributar lucros e dividendos como uma fonte de recursos para pagamento do programa de distribuição de renda. Ele falou que a PEC que está combinada já de sair, combinada politicamente com compromissos, é a taxação sobre lucros e dividendos para pagar o Auxílio Brasil. Isso tem que acontecer rápido justamente para garantir o ano que vem. E é o valor de R$400, não é para garantir os R$600, não, tá? E sem detalhar sobre os acordos políticos já feitos para garantir a aprovação da aposta, o Guedes disse que o texto deve ser apresentado ao Congresso após o segundo turno das eleições. Então, o governo não vai votar nada antes, porque não vai querer gerar aquele estresse com o povo, vai esperar passar a eleição para apresentar. E a ideia, segundo ele, é acrescentar à proposta mecanismos que permitam mudar a arquitetura fiscal do país, permitindo uma maior flexibilidade na gestão dos recursos. E eu quero saber o que vocês acharam sobre isso. Vocês acham, pessoal, que isso vai ajudar o país ou não? Olha só o que aconteceu. O salário mínimo no Brasil é o segundo menor entre 31 países. Isso segundo pesquisa da OCDE, o Brasil ocupa a segunda pior colocação do ranking desde 2018. Então, a gente vê aí, né, o quanto que é triste a gente vê o Brasil nessa forma. Olha só, ele só perdeu aqui para o México, que está 3,3 o dólar hora e o Brasil 5,2. Então, assim, é lamentável, né, pessoal? E agora, olha só, eu quero falar uma boa notícia para vocês. Vocês são do Cadastro Único? Comenta aí para mim sim ou não? Você é aposentado, pensionista, sua família está no Cadastro Único? Porque o 5G força a troca de parabólica, antena parabólica de TV. E você, às vezes, você e sua família pode ter direito a esse benefício que é em torno de 750 reais para trocar a antena parabólica. Basta você ser do Cadastro Único. E como que vai funcionar essa troca, esse benefício que você pode ganhar se você for do Cadastro Único e usar parabólica? A Anatel anunciou a liberação de limpeza de faixa de frequência de 500 municípios com mais de 500 mil habitantes como parte do processo de implementação do 5G. Isso inclui desde cidades em regiões metropolitanas, como é o caso de Guarulhos, em São Paulo, Niterói, no Rio de Janeiro, e locais mais distantes de capitais, como é o caso de Feira de Santana, na Bahia, e até Uberlândia e Minas Gerais. O problema é que quem usa antena parabólica para assistir à TV aberta precisará providenciar a substituição do equipamento, pois a próxima geração de tecnologia móvel ocupa a mesma avenida usada no céu por onde circulará o sinal do 5G. Quem não trocar poderá ter interferência no sinal e após um tempo não conseguir mais acompanhar a transmissão da televisão. E a troca pode ser gratuita para quem é do cadastro único. A partir desse cenário, a Siga Antenado, ela é uma entidade criada pelas operadoras de telefonia que já pode começar a distribuir os kits necessários com equipamentos, como o novo receptor de sinal, que permitirão aos usuários de parabólicas continuar com acesso normal à TV aberta, mesmo com a instalação de antena 5G. Algumas pessoas têm direito a obter gratuitamente esse kit. Caso você queira saber se sua cidade foi autorizada pela Anatel a ter a limpeza de frequência já esse mês e você pode ter esse kit instalado, acesse a lista do site do órgão ou acessa o site Siga Antenado e aí, ou então, você pode ligar pelo telefone da própria Siga Antenado, que é o 0800-729-2404. Então, você tem que ter uma antena parabólica tradicional instalada em funcionamento, você tem que fazer parte de algum programa do governo federal inscrito no CadÚnico, que é o Cadastro Único, e você tem que fazer o seu cadastro no site sigaantenado.com.br ou, como eu orientei agora, ligar para o telefone 0800-729-2404 e solicitar um agendamento para entrega e instalação. E antes da instalação, o técnico vai fazer uma vistoria no seu local, ele vai conferir todos esses requisitos acima, segundo a siga antenado, para que você possa aí ter a instalação e ver se você está apto ou não, porque tem muita gente que acha que tem parabólica, não tem, então o técnico tem que olhar tudo isso, porque o custo é caro de um kit desse, então ele não vai dar o kit para quem não usa, tem que ter a antena que vai ter a interferência, às vezes a sua antena parabólica já é digital, então não precisa do kit, entenderam? Por isso é importante entrar em contato com eles, e para quem quiser comprar o kit, a recomendação é buscar por kits que tenham antena parabólica digital com receptor H265, o kit inclui uma antena, um receptor de sinal a ser instalado na TV e um controle remoto, e alguns exemplos aí de empresas que comercializam os kits no varejo são a Centuri, a Bedinstat, a Elsys, a Intelbras, a Multilaser, Vision Pack e a Vivences, o valor varia de acordo com a marca, mas é possível você achar por cerca de 600 a 750 reais, então está aí informação de utilidade pública para você e muita gente nem sabe disso, mas agora você está sabendo, e olha só pessoal, correção da tabela do imposto de renda é outra coisa que pode deixar 24,5 milhões de pessoas mais apertados ainda financeiramente, porque se essa tabela não for corrigida ela não vai isentar 24,5 milhões de pessoas que teriam direito a isenção de acordo com a lei, mas em 2023 8 milhões de pessoas não precisarão pagar o tributo, o número aumentaria em 16,5 milhões com o reajuste da tabela que não foi feito e a correção da tabela do imposto de renda da pessoa física ela é extremamente necessária, não é só a questão do salário mínimo, tem a tabela do imposto de renda também, e pra gente encerrar agora o nosso vídeo de hoje pra vocês eu quero falar a respeito do 14º salário eu quero saber quem aí cobrou hoje o presidente da república o seu deputado o seu senador sobre o 14º salário teve alguém que foi nas redes sociais porque as pessoas estão sempre na rede social né, tá vendo a vida do vizinho tá falando com fulano e ciclano né, tá vendo uma novela ali, muita gente pelo celular mas e cobrar o político por uma melhoria que é importante pra você e pode te ajudar financeiramente no final desse ano que é a luta de cobrar o 14º você já fez isso hoje? o 14º salário pessoal ele é um projeto extremamente importante ele é um dos maiores projetos que a gente luta dentro desse canal pra fazer ele avançar esse ano o projeto de lei ele não avança mais porque o ano praticamente já acabou a gente já tá indo pro mês 11 daqui a pouco é Natal vem recesso então não daria tempo com essa jogada que o Arthur Lira fez de tirar o projeto da CCJ e mandar aí o projeto para uma comissão especial então até criar comissão especial passar tudo de novo pelas comissões que ele já passou demora leva tempo e isso pode prejudicar muito o processo do aposentado de ter o 14º esse ano então esse ano é bem possível através desse projeto de lei do Pompeu de Matos acontecer mas se o presidente da república quiser e não só ele mas junto ao congresso eles conseguem aprovar uma medida provisória e a medida provisória não precisa do tempo que tem o projeto de lei então por isso que a gente continua lutando e tentando mostrar pro governo a importância dessa aprovação mas a gente precisa cobrar e fazer nossa parte também então a nossa luta pelo 14º salário e NSS para os aposentados e pensionistas continua e a gente vai continuar que ano que vem vamos continuar pra tentar ter aí um abono uma ajuda financeira pra vocês uma melhoria no benefício de vocês vem o renda básica por aí né então o STF deu pro governo até o final desse ano pra implantar muitos aposentados e pensionistas se atender o critério de renda poderão entrar no ano que vem no renda básica e se isso acontecer já vai ser um 14º com a sua família de qualquer forma mas a gente queria muito esse ano que vocês tivessem uma ajuda ano que vem vai ser um ano totalmente diferente muita coisa tá pra mudar e acontecer porque pro governo acabou a pandemia e ano que vem a gente espera né que não aumente casos e que tudo flua mas muita coisa vai mudar tanto de regra tributária de legislação de benefícios de aposentadoria e nós precisamos ficar atentos a todas essas mudanças pra ninguém ser pego de surpresa então o 14º ele é mais do que necessário vocês viram aí o risco do salário mínimo nem ser reajustado de acordo com o INPC então assim o governo já vai votar depois das eleições tudo que ele votar ali como o governo tem a maioria agora já dentro do congresso então assim pode dificultar muito essa questão aí dessa luta por um salário mínimo melhor né então a gente tem que ficar muito de olho e cobrar fazer nosso papel de cobrar tudo bem esse é o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado deixe o seu like compartilha beijo grande e até a próxima